Aos 15 anos, eu larguei meu violino para um lado, meu violão clássico para o outro, e fiz uma banda de rock com o maestro e violoncelista Jacques Morelhembaum, chamado Antena Coletiva. Essa banda de rock durou aproximadamente 5 minutos. Jaquinho foi para Curitiba, conheceu o Guiberti Desmonte, conheceu a Barca do Sol, aí foi abduzido por eles, e eu fui rebaixada à Tieti da Barca do Sol. Mas eu ganhei muito com isso. Passei a frequentar o apartamento de Dulce e Geraldo Carneiro, um apartamento grande no Leblon, onde generosamente eles dividiam sua sala. Da metade para cá, ensaiava a Barca do Sol. Meninos lindos, de rabo de cavalo, tocavam violões tumbadoras, violoncelos, tomavam muita maconha, quer dizer, eles, anos 70. E do lado de cá, tinha reunião de parte da intelectualidade mineira, Paulinho Mendes Campos, Fernando Sabino, Carlinhos de Oliveira, tomavam um uísque firme aqui desse lado. Esse lado também era muito animado. Entre as duas salas, transitava o poeta Geraldinho Carneiro. Geraldinho ficou meu grande amigo. Um amigo mesmo para sempre. E fizemos uma família. Eu o apresentei para minha irmã Elisa. Ele se casou com ela. Teve um filho lindo, Joaquim Pedro. E naquela época nós nos alinhamos. Fizemos uma aliança e tomamos o poder. Botamos a Barca do Sol para tocar no meu primeiro disco. Se chamava Corra ao Risco, e que tinha uma parceria minha com o Geraldo, nossa primeira música, que dizia mais ou menos assim. Bolsa dos lábios da cigana, você se engana. É tão difícil ver na frente com o seu medo. Durante o dia, se você deita, a cama feita, o inimigo espreita. Mas não foi essa música que mais me marcou na época.